Um beijo no coração de cada um de vocês Chama a César! Chama! 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 E agora com vocês Raíssa e a Rotada! Tô com saudade de ti, deixa louca! Cadê meu gritinho de milagres? A festa do Roqueiro tá com pau, garoto! Bota a mãozinha pra cima, minha Bahia! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima pra ficar bonito! Vumô! 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 Quero ouvir! Quero ouvir! Ô, velho! Teu cheiro! Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a... Versão Brasileira Quem é da Bahia, joga a mão pra cima! E canta! E canta! E canta! Tô com saudade de ti, deixa louca! Tô com saudade de ti, deixa louca! Esperado O Zé Puxão joga a mão pra cima Todo mundo pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Camino, vambora E sem raiz, a raiz Quero pra nós Quero pra nós Deixa ele tá Tô na missa E pra tá aqui no meu lado Pra gente fazer amor Batido de Zé Não para, não para Tu gemendo com olhos apanhosos Atenção, milagres Quero dar pra nós Vambora Eu tô com sal Eu tô com sal Despeito, despeito É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô com sal Despeito, despeito Despeito, despeito É puxão de cabelo Meu prefeito César Bota pras cabeças É um filme, bota Você foi no swing Aparejo Bora, bota o país Estoura, estoura, estoura Quem tá feliz Joga o bracinho pra cima Pua, 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 pua Todo mundo canta aí Eu sei que você E jura que é de mim Eu adorava do cara Vem me procurar Explodir Eu era só um danço Com a distração O meu corpo era Sua dimensão Com o nosso convidado Ela não liga A você vai, 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 vai Baixa o sentido Todo mundo O cheiro de alto Ela sai na madrugá Deve que dar, 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 dar Deve que dar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você Bala por aí E jura que é de mim É o seu coração Mas na madrugá Vem me procurar Eu era só um danço O meu corpo era Sua dimensão Com o nosso convidado Ela não liga E você vai, 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 vai Mas tá sentido E a Bahia O cheiro de alto Olha a caia na madrugá Deve que dar, 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 dar De que dar, 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 dar E deve, vem me procurar Olha aqui Bebe, vem me procurar E deve, vem me procurar Joga nas calcassão Joga me bater Pensando bem, meu bem Você é princesa Essa trama beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção É tal, escuta No meu Quem gosta de vaquejada Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E conta Ela só gostou Tô bom de engenheiro Tô bom de engenheiro Senta aí comigo Meu cavaleiro Ela escorou no meu peito E disse Meu pai é doutor de rogada Ela é margeteira E eu não quero Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Pensando bem Tô bom de engenheiro Tô bom de engenheiro Canta aí, vai, vai Pensando bem Tem nada a ver Você é princesa, está na beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção É talvez o milagres vai dizer Eu sou filho O meu pai foi o hagueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, então vou guinheiro Não tenho dinheiro Só dá comigo, meu cavaleiro Ela escorou no meu peito E disse vaguero O meu pai é doutor Ela é fazendeira E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaguero O meu pai é doutor Ela é fazendeira E eu não quero dinheiro É você É você Dança, rapazel Alô É na pegada do hackeiro Alô, meu prefeito César César de Ardara, história Chaga na vinhada, meu garoto Eu acho que não Não dá-me segurar a dor Deu coração Eu acho que não Do que tudo que eu amava Pra me dar atenção Deixa meu cachorro de nome dará Minha vida de gado Que eu estou também Deixei meu cavalo de nome trovão Minha suora, meu laço Meu rei, você Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro Não, eu acho que não Eu vou pra viver nesse rei Então não aceita Saudade da baseira Manal de viola Meu pai de esfora já vim Raquei Saudade da minha Antiga viola Quem é de milagre Solta a voz, canta aí Eu acho que não Se batal é ambiente pra vaqueiro Não, eu acho que não Galera do camarote Era a pegada do vaqueiro A história rogada Deixa meu cachorro de nome dourado E a vida de gado Que eu estou também Deixa meu cavalo Quem sabe canta pra mim Que eu quero ver Vai, vai, vai Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro Não, eu acho que não Se batal é ambiente pra vaqueiro Eu acho que não Saudade da você Saudade da minha A minha viola E do boicinha Que papai me deu Eu acho que não É pra vaqueiro Eu acho que não Se for pra viver desse jeito É pra vaqueiro Eu acho que não Se tu Chama na pegada do vaqueiro E bota pra descer Puxa, menino Puxa, menino Avisa que hoje tem Ana Máxima, meu rock MP Prova o sonho Bora, bota o pari É chum, é chum Hoje tem Eu tá ligado Paridade na roça Mulher pra dançar com vocês Eu tá ligado Paridade na roça E já alcancei a galera Oi, assinei-me, eu preparei, eu fiz a marra no meu caminhão No traje de vagão, bota, carro, alô, pegado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu caixão E desço até o chão, e viro o litro dançado Bater no bota, sobe o poeirão E vaquei já na boca, sobe a chão Tem, tá ligado Mulher pra dançar Hoje nem, tá ligado Para e dar uma roça, mulher pra dançar, gola Hoje nem, tá ligado Vem da pegada do rato Hoje nem, tá ligado Para e dar uma roça, mulher pra dançar, gola Isso é ra, isso é ra, roda Chama na pegada É show? Já agradecei minha galera, hoje assim me vi Já preparei o gris, a barra do meu caminhão No traje de vaqueiro, bota, carro, alô, pegado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu caixão E desço até o chão, e viro o litro dançado Bater no bota, sobe o poeirão Quem é da Bahia, solta a voz e canta aí É parida na roça, mulher pra dançar, gola Hoje nem, tá ligado Galera de feira de Santana Hoje nem, tá ligado Galera de Amargosa, tá aqui comigo Hoje nem, tá ligado Já na pé da boteira, volta pra dançar, pegar Olha meu prefeito Sérgio Estorado Isso é ra, isso é ra Chama meu garoto Joga lá pra cima e vai Vai, 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 vai Ela me falou que quer rave Na brisa, na brisa Eu vou beber, então toma valia E joga no chão Ela me falou que quer rave, menina Quer bala pra pica, na brisa, na brisa Eu vou beber, então toma valia E hoje vem de 60, aqui tá cheia de nove Viva esse bar, viva esse bar Isso é ra, 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 isso é ra Ela pega da turranteira, aqui tá em bota, aqui tá em bota Viva esse bar, viva esse bar Galera de Santana Tá aqui também, tá aqui também Ela me falou que quer rave, menina Quer bala pra pica, na brisa Ela me falou que quer rave, menina Até bala pra pica, na brisa Eu vou beber, então toma valia Que a gente tem 17 Joga, joga, vai, vai Eu tô com rio, bandida acontecia Essa era bicha pode Faz do leve mesmo, barra Viva esse body Viva esse body Viva esse body E só pega na rua, né? E bota! E bota! E bota! E bota! E bota! E bota! Ó, aham! Chama no show, hein? Vai! Viu, Rau? Cadê as mulheres solteiras da Bahia? Joga no surigão Bota pegado, bota pegado Estourou, 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 estourou Tira o barulho, joga em mão Eita porra É na onda do Birimbau que ela faz É na onda do Birimbau que ela faz É na onda do Birimbau que ela faz Ela na onda do Birimbau que ela faz Ela vai no bal Donzou no paredão, joga em mão Eu tô vendo a galinha Joga no surigão Donzou no paredão, joga em mão Joga em mão O som do Birimbau Joga bruta, joga, joga, joga perfektão Vamos bota no suegue, bota-bota! Eita porra! Eita lasque! Uh! Ela anda do Biremau, que ela vai no bar Ela anda do Biremau e ela vai no bar Ela anda do Biremau, que ela vai no bar Ela vai no bar No sol do paredão e joga aadura e joga aadura O sol do peribau, joga a bunda, joga a bunda Eita! O palco é bonito, tá cumprindo O Marcos Queiroz, eita bonita E mexa na perna, batera, batera, batera E mexa na perna, batera, batera, batera E mexa na perna, batera, batera, batera Que curia, se quer saber se o papai tem uma Ou se tem chance, se tem meninas Antes que eu responda a sua pergunta Você vai virar de costa, amor Se quer saber se o papai tem uma Ou se tem chance, se tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Você vai virar de costa, amor Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende Quem quer tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende Quem quer tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende Aí sai a rodada Que curia, se quer saber se o papai tem uma Ou se tem chance, se tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Você vai virar de costa, amor Você vai virar de costa, amor Quer saber se o papai tem uma Ou se tem chance, se tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Você vai virar de costa, amor Quer saber se eu tô solteiro? Quer saber se eu tô namorado? Você vai virar de costa e eu tô namorado Depende, depende Quem quer tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Por favor, quer顆 Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende Quem quer tá me perguntando anta E serra, e serra, e serra, e serra E serra, e serra, e serra Ela só quer, só quer, não citar minha rebolada Isso é raiz, sai a rodada, ela só quer Alô, meu prefeito César, bota a favor, né? Ô, praça! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar A rapada é sal, sem vir, sem volta Ela só quer, só quer, só quer, só quer, só quer O que é que é isso? Eita, pô! Eita, caralho! Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem é da Bahia canta assim Gosta de dançar Eita, caralho! E botar a pegada Eita, pô! Essa menina é um puro, tá lento, né, cedo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailar Aí, aí, aí E aí Tudo gringo, tá lento, hein, nisso, né, cedo Tudo gringo E aí Quem tá solteiro, jogue a mão pra cima E sai, e tira o pé do chão Vai, 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 vai Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, mas eu quero é cachorra Contra a setinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô valendo nada E mais eu quero é cachorra Contra a setinha, tá estourando aí É só putada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias E é só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só putada nas putas, nas putarias E é só botada nas cachorras Botada nas safadinhas E é só botada nas putas, botada nas putarias Estoura, estoura! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, eu quero é cachorra Contra a setinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Eu tô valendo nada Nada contra a setinha, mas eu gosto É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas putas, nas putas, nas putarias E é só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas putas, nas putas, nas putarias E é só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas putas, putas, putas Podam nas imóvel cabelo O Pazano Valdério Oliveira Aquele abraço, Valdério Estourou, mano Que festa maravilhosa Chame ele A gente tá bem Esse camarote aqui Ficou lindo A gente tá bem acompanhado Hoje Vou dar beijo pra Laura Oi, Laura Você que é bem-vindo ao nosso palco Viu, Laura? Fica aí, divirta-se Vá embora Vá embora Vá embora, menino Chame Vamos cantar Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te caixa Quem é da Bahia Já não te amou pra mim Levante, levante E cante, e cante Viva! E era eu Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Vai ser Que te amava A dor bonita Mas não quero ser Bem Vai ser Tarde demais Problemacinho Não tem jeito Toda muda Não perder O seu costume Se ir e machucar Morrendo de saudade Não me liga Usado e malandragem Pra eu te ligar Sabe que Eu tenho carro Sou rico Mas vou me dar Do pé Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quem é de milagres Por favor, levante a mão pra mim Canta aí O amor da sua vida Pra vocês Que te amava Todo dia Amado E era eu E te amava Todo dia Mas nunca percebeu Vai ser Tarde demais Eu já tava bem Eu já tava bem Chama na viola Meu raqueiro Não tinha porquê Você me liga Não tinha razão Pra gente ir sem contar Se tudo acabou Dá o raque do céu Pra quem mexer no coração Alguém tá aqui Pra brincar Pra avisar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou Não sossegou Pra dormir e sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou E falou de amor E só se segura Não tinha por você Não tinha por você Aí me beijou Não tinha por você Não tinha por você Você me ligar Não tinha razão Pra gente ir sem contar Se tudo acabou Não tinha por você Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou E falou de amor E só se segura Pra dormir e sofrer Bora, mora, mora Bora mais uma Eita, caralho Vou ofre pra disputa, quero ser prioridade Eu não aceito só verdade Vou te excluir, sem não decidir Vai entregar seu coração inteiro só pra mim Fala onde é que essa cara tá no balanço Aquele negócio é demais e todo canto Vem, tá, pra gente te amar No balanço da rede, só tomar o vento Vou ver na parede, só pra dar o movimento Comigo tu riá e a coelha, sem não é do tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomar o vento Comigo tu riá e a coelha, sem não é do tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento Vendo sumir, vendo Quero ser prioridade Vendo amor inteiro não vai ser Vou te excluir, sem não decidir Vai entregar seu coração inteiro só pra mim Fala onde é que essa cara tá no balanço Aquele negócio é demais e todo canto Vem, tá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomar o vento Vou ver na parede, só pra dar o movimento Comigo tu riá e a coelha, sem não é do tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomar o vento Comigo tu riá e a coelha, sem não é do tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento Agora meu prefeito César, estoura meu garoto Tô me sentindo carente Tô do que a mais se ligou Bateu saudade da gente Do quarto batendo o deval Salta, tá, que cara malvada Tá acertada, malvada Gostosa, senhora, demais Salta, tá, sua voz saliente Falando e descendo Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreto Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lado e perigosa Seu jubidinho é bom demais Ai, 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 ai Isso é a, isso aí a roda Eu me sentindo carente Tô do que a mais se ligou Bateu saudade da gente Do quarto batendo o deval Salta, tá, que cara malvada Tá, que cara malvada Tô sozinha demais Salta, tá, minha voz saliente Falando e descendo Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreto Do outro dia você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lado e perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreto Do outro dia você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lado e perigosa Do outro dia você vai Eita, pô! Isso é a, isso aí a roda Atenção, a Bahia, canta pra mim Atenção, a Bahia, canta pra mim vem usar La andeção No meu coração Se apaixonou E poda que sabe isso E eu pensando que era amor Mas ela não queria Cude o chão Não me falta a voz No meu domínio Eu tôathonando O meu vitorio F士ano e no céu É bom lado E a docinha safado Dê o chá de calma, meithado Música Bota na minha casa eu vou-citar o chá meithado Bota na minha casa eu vou-citar o chá meithado Toma, toma, vá por papo Dentro do seu bate, toma, toma, vá por papo Dentro do meu bacto, toma, toma, vá por papo Toma, eu vou-lab而 E toma, 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 vai pro papo E ligado, e toma, toma, vai pro papo E toma, 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 toma É na pegada do chute Ei, 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 capô Isso é raiz, aí é roda Olha, menino Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que sabe isso E eu pensado que era amor Mas ela só queria curtir seu lado E volta, moça, que eu tô viciado Do meu cuidado, do seu recolado Que a voz de safado Meu chora, camada, entado Prata na minha casa, eu vou te dar o chave entado Prata na minha casa, eu vou te dar o chave entado E toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, e toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto, e toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo E liga a dedo, toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo As mulheres solteiras, cantam pra mim Proxa e tudo, vaga, tudo, não vale nada De lidar e tocha, não manda rejucava Estourou, estourou Você na rua, eu em casa Naquela tara, no sara, sara, sara Não é a mear Hoje a gente larga Esperando pra espregar na rava Esperando pra espregar na rava E joga, joga, joga Rapa, 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 rapa Passaram o Marcos Vinicius Bora pra mim, raizeiro, estourado Bora, raiz, sai a rodada Vai, 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 vai Isso é raiz, sai a rodada Bola, pode caber, vai Estourou, estourou, estourou Pra que, pra que, pra que Eu fui abrindo Eu fui abrindo a gotela no rolê Achei de ligado, vem, vem, vem Proxa e tudo, vaga, tudo, não vale nada De lidar e tocha, não manda rejucava Você na rua, eu em cada Naquela sara, não é a mear Hoje a gente larga E garo, garo, passa no dia aguardada A luz que é parada Esperando pra espregar na rava E garo, garo, passa no dia aguardada A luz que é parada Esperando pra espregar na rava E vai, vai Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba, agora Isso é raiz, isso é a rodada Vai, cabeça, vai, cabeça Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Sem felicidade Agora agradece a Deus, todo mundo Obrigado, meu Deus Segui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Obrigado, meu Deus Segui nos passos do meu pai A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Derruba a luz E aí saia a rodada Chama na pegada do raqueiro Bota a pegada, parceiro Bota a pegada, parceiro Vamos! Uou, 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 uou Correi atrás de gado Correi atrás de gado Derruba a luz no chão Obrigado, meu Deus Com ele a xaraqueira Segui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Com um cafezinho quente Com um cafezinho quente Com um cheiro no mar Com um fome iluminado Meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade Tá no coração Obrigado, meu Deus Com ele a xaraqueira Segui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Derruba a luz Obrigado, meu Deus Chegue nos passos do meu pai A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Derruba a luz Com um fome iluminado Vou me deixar aqui Segui nos passos do meu pai A bota do cavalo Dei meu coração Correi atrás de gado Aí sai a rodada Bora, Rami Pegar ali, Rami Deixa eu mandar um abraço A galera de Amargosa Tem alguém de Amargosa aí? A galera de Elício Medrado Também tá aqui A primeira dama Também mandar um abraço Viu? A galera lá do Elício Medrado O prefeito também tá aí, né? Ô, César O César tem que me apresentar Os prefeitos aí, viu, César? Porque no Sanjão da Bahia Eu tô voltando, viu? Galera de Itatim também Galera de Santa Terezinha Galera de Iaçu Meu camarote Meu palco aqui Virou um camarote de Salvador Ó pra aí a multidão aqui Eita lasqueira São Miguel das Matras Tá bem É Moixara Bora Baixa e bora Lá vai nós Lá vai nós Cês tão cansado aí? Tão cansado, né? Tão cansado, né? Após vamos ver Lá vai Puxa, puxa, puxa Sinal avisou Pro meu coração Que tava vazado Só de visita E eu lasci a ser passageiro E o aviv navio Cairia prefer Pra mim No três Todo mundo Tira o pé do chão E canta bem alto Vambora 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 Lá vai nós Lá vai nós Mas eu queria Que teu cheiro Da estaiado em mim Quando eu soube Me encargo Pra já me encargo Na sondra Me encargo Livre Sujeiro Cê não avisou pro meu coração Que tava vazado, só ele me via E eu lá, se assim passar, eu havia navio Cairia prefeito pra mim Lá vem Mas o infinito deixei, aqui a avenida geral Nunca não se esquece, o índio supermercado Comprar o rei rádio, meu ar acabou Fecha um material de limpeza, limpa, sujeira, não limpa, amor Lá vem Mas o infinito deixei, aqui a avenida geral Nunca não se esquece, o índio supermercado Comprar o rei rádio, meu ar acabou Fecha um material de limpeza, limpa, sujeira, não limpa, amor Alô, meu parceiro vice-prefeito, Marcos Queiroz Tá caro em pau, meu raqueiro Joga a mãozinha na palma da mão Que bom Bora Raqueiro Oi! O meu que dá Com seu cavalo Peito com o cabelo ao ré Eu só parado Quem é o da Bahia vai cantar Cantar aí, cantar aí, vai Do rei Do rei Do rei Eu já escutei Rapaz, não é o rei Eu não tô rindo Eu já escuto ter sinais Eu tô rindo Na tua manhã também Eu já não sinto Vai, sescada, sescada, vai Vai, vai Do rei Eu já escuto ter sinais Do rei Do rei Eu já escuto ter sinais Eita, pô! Toca com força Dá pra uma leve Das paixões que vêm de Deus Do rei Chega no barriga No ver que dá Do seu cavalo Peito com o cabelo ao ré Do seu cavalo Do seu cavalo Peito com o cabelo ao ré E eu só parado Eu quero ouvir a Bahia cantar Vambora, vambora Do rei Do rei Eu já escuto ter sinais Do rei Do rei Eu já escuto ter sinais Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Que do bloquear Quem é que tá bebendo ainda aí? Levanta a mão com a cara Eita, bagacê Derrubaram Foi a grada Que agora passaram Com o cinema de tudo Eita, vambora Vambora Tô aqui bebendo Vejo um botequinho De esquerda Cerveja e pinga Depois de um dia De trabalho Já é fim de tarde Me bateu Uma saudade Me bateu Uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Agora se perdeu Tá sem dignidade Me bateu Uma saudade Daquela que o coração Arde 99120503 Olha eu recaí Do outra vez Quem tá bloqueado É muita raiva Mistura Não com despesa Vai achar nada Dar um burrante Na mesa Derrama É muita raiva Mistura Não com despesa Vai eu chorando Dando burrante Na mesa Derrama Derrama Da cerveja Eu sei que não posso ligar Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Agora se perdeu Nossa demunidade Me bateu Me bateu Uma saudade Daquela que o coração Ardeu 99125003 Olha minha Bahia Outra vez Lembrei 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 Que tô bloqueado Com tristeza Vem eu chorando Dando burrante Na mesa Lembrei E tô bloqueado É muita raiva Mistura Com tristeza E eu chorando Dando burra Na mesa Derrama Derrama Ei Eu quero cantar Uma música nova Minha aqui Pra mostrar pra vocês Essa música Tá saindo agora E eu quero assinar O refrão pra vocês Como que é o refrão? Vai me mostrar aqui Do começo Eu vou começar Depois você vai O refrão é assim Olha Eu Só vou voltar Quando a bebida Do Stanley esquentar Quando a balada Do mundo Acaba Galera da Bahia Vai dizer Só vou Quando a bebida Do Stanley esquentar Quando a balada Do mundo Acaba Vocês já aprenderam? Já dá pra fazer o vídeo? Porque é o seguinte Eu quero levar esse vídeo No meu Instagram Quem é que me segue Aí no Instagram A favor? Quem me segue? Quem me segue? Vamos fazer o vídeo Pode ser? Vocês já aprenderam? Levanta as mãos Todo mundo Os dois braços Os dois Pra ficar bonito No vídeo Pra ficar bonito No vídeo Quem é da Bahia Levanta os braços Aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente Levanta os braços Aí nós vamos fazer assim Olha Eu sou Quando a bebida Quando a bebida Do Stanley esquentar Quando a balada Do mundo Eu quero ouvir Bem alto Quando diz o que? Quando a bebida Quando a balada Quando a balada Do mundo Diz o que? Do Stanley esquentar Quando a balada Quando a balada Do mundo Tem que respeitar A galera da Bahia Que tá com saudade E aí cadê você? Tô aqui na E aí cadê você? Tô com saudade E aí cadê você? Tô aqui na reserva As suas amigas O pão do dourado Sua bala Bebindo No vento Na mal Até o amanhecer Os esquemas Eu toquei Quem aprendeu a música Já pode cantar Eu 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 É pila, pila Vocês são demais Salve, salve a Bahia, bebê Seu prefeito César A Bahia, bebê Seu prefeito é minha virtude Eu mudo de casa Caso você morre Metara os roupas Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pende os cabelos Você faz bola Sem ser de modelo Parece você Eu tenho medo Pode ver de Rosetta E a outra pessoa não se apaz Tem até medo de você morrer Pode ver de você morrer E a outra pessoa não se apaixonar Meu ex-amor Se não for pede muito Temer da chance Pela última vela Ouça os apeiros De quem cada chora E se veja agora Não quer ser mais velho Faz comigo um final de semana Tem um acabado Presa a mesa Abraço Até doido Que segunda-feira Vou sair daqui Dormir em outros braços Até doido Que segunda-feira Vou sair daqui Dormir em outros braços Sinta meu corpo Se aquecer meu corpo Recebo dentro de minha mulher Dormir em outros braços Agora possível Agora possível Quase impossível Só será você Se você quiser Dormir em outros braços Juro por Deus Se eu vir assim Você será por mim Eterna velha Amar E ser de morte Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de morte Se eu viver com calma Até sua alma Fica apaixonada Cabeça branca é o cidadão de velho Um empresário Um empresário que precisa relaxar E de semana Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto bar A mulherada tem copo na mão E que dividenda Passa no mato com sua rede saciada Cheia de moço e de patroa Ela é da zona E vê-me longe A vocês A vocês Vai Mais um O dono da nox É o Cabeça Branca É o Cabeça Branca Cabeça Branca É o cidadão de velho É o Cabeça Branca 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 Está estourada Ô rapaz Deixa pra esse menino também Esse camarota aqui tá bonito Carnaval de Salvador aí Tô lindo aqui em cima Tá massa Sejam bem-vindos Viu? Que que vem aí filho? Vamos fazer um Aí que mora o perigo Aí que eu caio ali É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Vocês estão tudo é cansado já, né mano? Forró começou aqui desde 5 da tarde Todo mundo montado no cavalo Quarto de milho é bom demais Já na cavalo, gato Bota um pouco pra beber, menino Vamos lá Parece que cê sente Sabe que eu não placa Aí dentro Até lá do celular E perguntando onde você tá Sabe onde a saudade aberta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou Você e vocês Aí que... Aí que vem as consequências É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá bonito Aí que... Aí que eu caio ali Eu venho as consequências É que vale a pena O que eu arranho Pra quem já tá bonito Aí que eu arranho É que vale a pena É que vale a pena O que eu arranho Pra quem já tá bonito Aí que eu moro É que vale a pena O que eu arranho É que vale a pena O que eu arranho Pra quem já tá bonito Aí que eu arranho Aí que eu arranho A morte O que eu arranho Pode que eu arranho Pra quem já tá bonito Tô te abenno Logo hoje que eu tava bem Certei uma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Tudo errado Olhando lá Era você outra vez acompanhada Esse coração gachorro Eu tive mais Pela coração gachorro Pela coração gachorro Pela coração gachorro Pela coração gachorro Logo hoje que eu tava bem Certei uma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Pela coração gachorro 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 Como eu vou falar pro meu amor Se ela descobrir Se ela descobrir Se ela descobrir O amigo Marcos Vinicius Tá bebo Tá bebendo o DREM Bota uma cachaça pra nós e lá vai Chamo na viola MP para o país, opa! E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Podem eu voltar lá pro meu amor Eu tô sobrando por amor, e esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na desprez, tô chovendo quente Num filme de romance, disfarçada Beth Mas não, na frente de quem não caiu ninguém Como eu vou voltar lá pro meu amor E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou voltar lá pro meu amor Eu tô sobrando por amor, e esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Amém, amém Antes que alguém lhe conte a verdade Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase E nós começamos Agora sim, dez vezes, mas só por outra mulher Eu não vou se fazer lá feliz Você me tá Você me tá As meninas de Amargosa, um beijo Aqui que ela tá pedindo um beijo pra Amargosa Ô, ô, esse menino, eu tô lá em Amargosa, né? O São Pedro, o São João, eu sempre estive lá Se liga, viu, seu Amaro Paim? Botai eu lá na minha data, viu? Vai, você, 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 liga o teclado, liga o teclado Ontem te encontrei Você tá Parecia até que nada aconteceu Gente de quem tá feliz De quem tá de velho Apoio, apoio Mas alguma coisa não me conheceu Vamos lá, vamos lá Ainda vai se trocar E não tá nem aí pra mim Ai, você não me engana Eu sei que você ainda tá vindo Me diz pra quê Me diz pra quê Você pode entender E cada cara dá pra ver no seu olhar É loucura não ouvir o coração Que eu tô mal Que eu tô mal Eu tô mal E pra cá Eu tô mal hesia Eu tô mal Olha o Amorim Leandro Leandro vem de longe Espera aí que eu vou começar a realizar o sonho dele agora Eu recebi uma carta aqui também desse menininho Ele quer Quero cantar com você O nome dele é Marco Cadê Marco? Deixa ele aí Deixa o Marco aqui que eu vou primeiro no Leandro aqui Bota só nesse negócio aí Bota aí Dá uma boa noite pra galera Bom dia Milagres Tudo bem com vocês? Como é que é o nome da sua cidade? Itaberaba Tem alguém de Itaberaba aí? Olha lá a galera de Itaberaba Oh trechonado E aí? Eu quero ver as vaqueramas de milagres de região Fui numa festa no sertão Pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Dá um sol aí um som Tá alto demais Sol Legal O palco é seu filho Viu? Aqui eu vou Obrigado Raí Oh vaqueiro chão Aqui eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Aqui eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Se a gente vem morar mais eu O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar com você E a prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu papel Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem por que usar de espaço O que é o Naga? Porque eu vi lá no mar, do som, vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vir morar, mas eu... Aqui eu vi lá no mar, do som, vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Oh, 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 oh Sai em rodagem, Leão da Molinha, só um ouro Pro seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar com você Larguei a prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu papel Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem por que usar de espaço O que é o Vila do Mar, do som, vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vir morar, mas eu... O que é o Vila do Mar, do som, vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz O que é o Vila do Mar, do som, vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vir morar, mas eu... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marca o pobre, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gente, obrigado pelo carinho Oh, Raí Oi, Vi Tá na sofrência aí? Tá na sofrência? Tem amores na vida que não são pra vida Sai, sai Essa banda é show Rapaz, eu tô... O nome dele é Leandro Amorim Tamo junto, Raí Esse cara, a produção desse cara Me atendeu com a humildade, velho Que são diferentes Diferentes de todos De alguns artistas Demorou Agora eu não canto no seu autônomo Que você cantava demais Não, que nada Cadê que você leva pro seu escritório? É... Leva, vai Tá legal, sucesso pra você Vira no empresário, homem Marcos, você é sempre Fala lá com o Rafael de Lima, nosso empresário Rafael de Lima, deixa com nós Sai, a sofrência aí Puxa aí, pra ele, vai A saideira, sai Eu só tenho cinco minutos, puxa Sai a saideira Aí Chega pra cá, aí Passou Oh Amores pra vida Que não sabe nada Nesse caso eu e você Somos a prova viva É comércio que o filho Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou de amor Falou que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que saiu da sua vida Seja o primeiro momento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo Assim segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o filho Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou de amor Falou que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo Assim segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado a produção do Raiz Saia Rodada Essa banda maravilhosa O escritório desse cara que me atendeu com todo carinho Obrigado de carinho Sou seu fã, mano Sucesso pra você, Negão Mais sucesso pra galera de Taberaba Moça, eu não quero vir embora De certas coisas eu não abro mão Você Sentir saudade da cidade Muito obrigado Muito obrigado que tem outro ali, chama outro aqui Obrigado, gente Simbora, Negão Bora que meu tempo estourou, Negão Você quer cantar o que, Jamaica? Boa noite, bom dia, galera Cantou demais E aí, beleza? Você quer cantar o que, mano? Eu vou cantar só a música, pô Oh, baby Eu passei outra, eu digo a outra Essa eu vou encerrar com ela, já tô encerrando já Já, velho? Diga a outra Garota abandonada na Bahia Capitão de areia Garota abandonada na Bahia Capitão de areia É 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 Capitão de areia Posso cantar o que eu tô com você? Vai nós dois, vai nós dois, vai Simbora Vai nós dois, vai nós dois, vai Simbora Simbora Garota abandonada na Bahia É Capitão de areia Capitão de areia Eu quero é chegar do sovaco O senhor quer ter esse negócio Garoto abandonado na Bahia é Capitão de Areia 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 Um abraço aí pra meu amigo Garoto abandonado na Bahia é Capitão de Areia 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 Chama, 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 chama Bora pra o vaso É Capitão de Areia Acabou? Ou diz enrola, bate Ou diz enrola, bate e quebra de ladinho Ou diz enrola, bate e quebra de ladinho Ou diz enrola, bate e quebra de ladinho Noites enrola, bate, quebra de madeira E moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar E eu só tenho a viola, moça Eu só sei cantar E moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar E moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chega... É super... Parabéns, parabéns, parabéns Simbora! Valeu, garoto! Parabéns, que eu tô bem Gente, me segue lá no meu Instagram Marcos Malta Oficial Seu conta é ruim de Amargosa, viu galera? Cabelo cheiroso Tem mais cabelo do que eu Tem mais do que eu Tem mais nada aqui Vai legal, cheiro do oi Agora eu vou embora Estou indo embora Quem é que tem fé em Deus? Levante os braços aí, meu povo! Obrigado Muito obrigado, meu prefeito César Muito obrigado, vice-prefeito Também O Marco Heróis A Vogue O meu amigo Valdério Oliveira Que me recebeu bem pra caramba Também, obrigado Muito obrigado, Valenzina MP Obrigado, Laura Pelo seu carinho Valdemar Obrigado pelo arroba Que você me deu lá Eita Muito obrigado, meu povo Que Deus abençoe vocês E se Deus quiser A gente se encontra no São João Ou São Pedro e Amargosa Amargosa Versão brasileira Vocês! Quem gostou do Raíssada? Levante a mão Levante a mão E cantou E cantou Vem, dá, só Vem, dá, só Vem, dá, só Vem, dá, só Esperado Não, eu não estou lá É, puxando Garvel É, doa Eu dou, por salvo E me, dá, só Vem, dá, só Esperado Não, eu não estou lá Muito obrigado, galera da Bahia Obrigado, milagres Que essa abençoe a vocês, obrigado Obrigado, milagres Obrigado, milagres Obrigado, milagres Obrigado! Valeu, Maíra! Obrigado! Valeu, 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 valeu! Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado!